Boa noite, meu nome é Renan Rodrigues Moreira da Silva e sou aluno do mestrado profissional em ciências ambientais da Universidade de Vassouras, a orientadora é a doutora Cristiana de Souza Siqueira e o Hamilton Mais de Souza. O tema do meu trabalho é a importância da energia fotovoltaica na transição para fontes renováveis. Meu trabalho tem introdução, objetivo, materiais e métodos, resultados e discussão, conclusão e referências. Atualmente, várias ONGs e institutos não governamentais fazem pesquisas com o tema energia renovável. A partir dos impactos gerados com a produção de energia não renovável, como nuclear, petróleo, carvão, minerais e gás natural, os estudos têm investigado novos tipos de geração de energia com os menores impactos possíveis ao meio ambiente. A literatura classifica a energia conforme a sua fonte de produção. Energia não renovável obtida através de fontes não renováveis, por exemplo, carvão e gás. Energia renovável, estas são entendidas como infinitas, como por exemplo a energia oriunda do sol, do vento e da água. Nosso objetivo é analisar a transição energética e pesquisa qualitativa descritiva. No primeiro momento foi realizada uma revisão de literatura que tem como como objetivo conhecer o pano de fundo da literatura das energias não renováveis e as renováveis. No entanto, o foco deste artigo está em compreender os incentivos financeiros e fiscais das regiões nordeste e sudeste do Brasil para a expansão de instalações de energia fotovoltaica. Resultados e discussão. A energia fotovoltaica é importante fonte de energia renovável na qual o Brasil tem procurado expandir a sua instalação através dos incentivos dados pelo próprio governo do país. A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Absolar, apresenta diversos pontos para a expansão da energia solar no Brasil, como considerar a matriz de menor custo global, valorização dos benefícios determinados por fontes de portfólio conjunto e busca de uniformidade no licenciamento ambiental entre os estados. Resultados e discussões. Resultados e discussões mostra São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás e Santa Catarina como as maiores potências instaladas no Brasil. Conclusão. O Brasil apresenta um país com forte potencial para a utilização de energias de fontes renováveis, destacando a energia solar. Isso se dá devido ao clima brasileiro ser predominantemente equatorial, semiárido e tropical, contribuindo para a emissão de raios solares. Ressalta-se a importância de existirem mais estímulos fiscais e financeiros a fim de contribuir para a expansão da energia solar no país. Além disso, é preciso investir em publicidade e divulgação para que a população tome conhecimento de tais incentivos. Assim, acredita-se que com os estímulos aumentaram a utilização de energia solar na matriz energética brasileira, que permitirá trazer diversos benefícios para o meio ambiente e sociedade. Referências. Agradeço a oportunidade.